Olha, um grupo de voluntários da causa animal foi à polícia denunciar uma mulher que estaria usando imagens de abrigos para aplicar golpes. Nós vamos saber mais detalhes com Arnaldo Araújo sobre esse caso? Arnaldo, essa mulher, ela foi presa? Foi sim, viu, Nádia? Já foi presa. A prisão aconteceu ontem aqui em Fortaleza, no bairro São Gerardo. E agora há pouco, chegou uma informação nova da Polícia Civil sobre esse caso. A Secretaria da Segurança Pública informou que, além dessa mulher, um homem, um idoso, de 63 anos de idade, também foi preso no mesmo caso, na mesma ocorrência, que está sendo investigada ainda pela Polícia Civil aqui do nosso estado. Então, só reforçando, o idoso, 63 anos de idade, foi preso e também essa mulher, que tem 35 anos de idade. Os dois são suspeitos pelos crimes de estelionato e falsificação ideológica. Como é que acontecia esse caso, segundo informou a Polícia Civil? Tanto a mulher como esse idoso, eles criaram um perfil nas redes sociais para que pudessem arrecadar dinheiro. E aí eles se passavam, eles diziam nesse perfil da rede social, que utilizavam esse dinheiro para cuidar de animais abandonados, animais que sofriam maus tratos aqui em Fortaleza. Porém, de acordo com o andamento dessas investigações, após a denúncia de várias pessoas que davam dinheiro, que doavam esse dinheiro nessas vítimas, após elas informarem a Polícia Civil sobre esse caso, a polícia descobriu que, na verdade, esse dinheiro não era utilizado para a causa animal, para a atividade realmente de proteger, de dar um apoio a esses animais que sofriam maus tratos aqui em Fortaleza. Além disso, a polícia informou ainda que esse casal, além de desviar esse dinheiro, não utilizar para o fundo, para o motivo verdadeiro que eles informavam, a polícia disse que eles postavam fotos nas redes sociais de animais, e eles falavam que esses animais eram resgatados e estariam sob o cuidado desse casal. Mas, infelizmente, não era isso que acontecia. Nós temos aí a fala de algumas vítimas que, infelizmente, sofreram esse golpe e também foram denunciar à polícia. Vamos ouvir. Duas seguidoras da página dela se simbilizaram, que é essa cabelinha aqui, que está comigo, cheia de sarna, é uma pitbull. E o que foi que aconteceu? Ela estava mentindo para as seguidoras dela, falando que a cachorra estava na rua, sendo que a cachorra não estava na rua, estava em um lado temporário, ela sabia, mas, mesmo assim, continuou mentindo. Ela ganhou R$ 500,00, as custas da cadela, não me repassou um tostão. Está aqui a cadela. Eu entrei em contato com ela no direct, né? Ela me deu o WhatsApp dela e nós passamos a conversar no WhatsApp, e ela me falou que só iria resgatar a cadela da rua se alguém se comprometesse a ajudar a cadela, a pagar pelo tratamento, a custear o tratamento dessa cadelinha. Então, eu falei para ela que sim, que eu iria ajudar no que eu pudesse, e ela já foi me passando alguns valores. Ela me passou alguns valores da consulta, exame, remédio, enfim. Nesses valores que ela me passou, dava um total de R$ 480,00. Então, eu fiz um depósito para ela no valor de R$ 500,00. Depois que eu fiz o depósito, eu fui lá na postagem da cadelinha e comentei que, graças a Deus, ela ia sair daquele sofrimento, de que ela ia ter tratamento, enfim. Depois que eu fiz essa postagem, alguém entrou no meu privado, no direct, para me dizer que, na verdade, aquela cadela não estava na rua, aquela cadela estava aos cuidados de um protetor. Pois é, ou seja, outras pessoas que já tinham sido vítimas também, já sabiam dessa história e acabaram alertando as outras pessoas. Uma advogada também gravou um vídeo para a gente, contando um pouco, ela que também está atuando nesse caso, né? E a gente vai acompanhar agora o que ela disse. Ela sempre disse alimentar mais de 300 animais, socorrer bastante animais, e a quantidade e o volume de gente que dizia nos comentários do Estado do Ando para ela não condizia realmente com o valor que era transferido para esses animais. E o que mais espantava as pessoas era o que era feito com esses animais que ela tratava. A quantidade de animais que ela tem na casa dela também não condizia com animais que ela supostamente resgatava. E aconteceu também de uma das protetoras ontem, né? Uma pessoa depositou 500 reais na conta dela, valor esse solicitado por ela para que fosse feito o resgate de um animal. Porém, esse animal já estava sobre a tutela de outros protetores sendo assistido. Por muito tempo passaram mensagens para mim fazendo a denúncia de que ela realmente estava se utilizando de fotos de animais que não estavam com ela ou o que estava sendo feito desses animais. Animais que já supostamente estavam mortos. Ela continuava pedindo dinheiro. Então, essas pessoas foram até a delegacia e também prestaram depoimentos. Muita crueldade, né? Se aproveitar de uma causa tão nobre. Aqui a gente deixa o alerta também, viu? Porque existem realmente muitas ONGs que fazem esse trabalho. Ativistas que nem sempre estão ligados à ONG, mas que são ali do meio que fazem esse trabalho sério de proteger realmente os animais aqui em Fortaleza. A delegacia de defraudações e falsificações é quem está investigando esse caso. Continua recebendo ainda outras vítimas. Então, se você se identificou com essa história, conhece alguém que caiu nesse golpe também, pode ir até a delegacia ou ligar para o 190, pegar o 81 também, pegar mais informações com a polícia para que faça também esse registro do boletim de ocorrência. A polícia também divulgou a identificação dos dois suspeitos que foram presos. O idoso Frederico Ribeiro de Almeida e também a Miriam Mara Lopes da Silveira. Só reforçando, viu, Luiz e Nádia, que o caso continua sendo investigado. Como você mesmo disse, Arnaldo, existem muitas ONGs aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, que realmente abraçam a causa. São ONGs sérias, então a gente entende esse momento. Muitas pessoas devem ficar com medo depois disso, né? Mas não, gente, é só cheque ali a índole das ONGs, realmente para que não caia em um golpe. Mas esse caso em si é um caso isolado. E qualquer denúncia, né, a polícia está aí. Muito obrigada, Arnaldo, pelas informações.